Eu quero te convidar neste instante a buscar no íntimo do seu coração uma resposta para esta pergunta que você faz sempre. Eu também já fiz essa pergunta. Por que o sofrimento deve ser aceito e pronto? A resposta é esta. Quem foi que te disse que você tem que assumir esta enfermidade, esta angústia, este sofrimento e pronto? Quem disse? A palavra de Deus nos diz ao contrário. Ela nos diz que Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. Nós não devemos aceitar assim as coisas ruins. Eu já falei para vocês porque você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual, se você comete sempre os mesmos erros. E claro, quando se erra uma vez, a desculpa é que somos humanos, né? Ah, errar é humano, padre. Quando erramos duas vezes também se diz, ah, é, errar é humano. Mas quando se erra três vezes, quatro vezes, diz um ditado popular que eu gosto muito, só pode ser burrice. Nós temos que aceitar verdadeiramente que Jesus Cristo veio e tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E na cruz, ele pagou todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por que que isso nos parece tão distante? Por que que ouvimos muitas vezes e não prestamos atenção? Olha, meu irmão, Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Pare de clamar colocando a culpa em Jesus Cristo. Pare até mesmo de reclamar colocando a culpa em Jesus Cristo. Ah, meu Deus, o que que eu fiz para merecer isso? Ora, o que você continua fazendo para merecer isso? Vale essa reflexão. Pense nisso hoje durante o dia. Um abraço.